Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts e nessa vídeo aula vamos dar continuidade ao desafio 60 materiais em 60 dias e hoje nós vamos aprender a configurar o material de ladrilho utilizando a nova versão do Ray 3.4 e se você ainda não escolheu o seu material, vai lá na postagem fixa do Facebook e coloca nos comentários qual o material que você quer aprender nas próximas aulas nessa aula nós vamos utilizar essa imagem para poder configurar o nosso material vou abrir o frame buffer para poder comparar a nossa imagem depois, olha lá essa é uma textura muito simples, eu fiz o download da internet a partir dessa textura eu criei mais duas outras texturas eu fiz um mapeamento bump e também um mapeamento de reflexo desse material então nós vamos utilizar essas texturas para poder criar essa visualização então voltando aqui no SketchUp, vamos fechar o frame buffer e agora começar a configurar o nosso material para essa visualização eu vou deixar a imagem um pouco mais próxima eu quero visualizar realmente esse material aqui na tela vou clicar em adicionar uma nova cena para poder manter a visualização e em seguida vamos clicar no Asset Editor para poder configurar o material vou clicar na visualização, vou utilizar o conta gotas para selecionar o material na tela e aqui temos o Diffuse aplicado para esse material vou utilizar o VrayBRDF, então vamos selecionar essa propriedade e em seguida adicionar o mapeamento, vamos lá, para poder selecionar a nossa textura na pasta ok, já temos a nossa textura pronta, vamos voltar uma vez e em seguida deletar esse canal Diffuse já temos o layer BRDF aplicado ao material e vamos começar configurando a propriedade de reflexo selecione o slot para carregar a textura, clique em bitmap e em seguida escolha o seu mapeamento vamos clicar em voltar uma vez e configurar a propriedade Reflection Glossens para 0,65 o ladril geralmente tem um reflexo mais fosco, mas você pode utilizar outras propriedades para criar efeitos diferentes vamos selecionar agora o mapeamento Bump para poder finalizar a configuração desse material então vamos habilitar o Bump e em seguida adicionar a nossa textura e abrir o mapeamento salvo ok, vamos voltar uma vez e reduzir o valor do Multiplier para 0,05 já é suficiente para que a gente tenha essa visualização perfeito, já temos o nosso material configurado, vamos renderizar para poder ver o resultado, vamos lá ok, após o render terminar, esse é o resultado que nós conseguimos com essa configuração e você pode modificar as configurações do Reflection Glossens de acordo com o ladrilho que você quer representar então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula inscreva-se no canal para você poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão também habilite as notificações do canal para que você não perca nenhum vídeo desse desafio muito obrigado mais uma vez por ter assistido um forte abraço e valeu!